Salve rapaziada, bora aí pra mais um vídeo aqui no nosso canal Pessoal, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente Vídeo aqui eu já vou começar a trazer pra vocês Aquela análise de mercado pra vocês Decidirem o que vocês podem fazer pra ganhar coins Fazer um investimento hoje pra ganhar coins aí amanhã Então a gente vai comprar, vou dar algumas indicações aqui de algumas cartas Eu vou pedir pra vocês analisarem do mesmo jeito que eu vou analisar aqui com vocês E vocês vão ter que procurar o seu também Eu vou passar algumas cartas, mas lá no nosso grupo de trade Passa uma lista, já tem uma lista lá dos valores certinho Pro pessoal lá do nosso grupo de trade já fazer as suas coins Também vou passar aqui filtros de trade massivo Que a gente tem feito lá no nosso grupo de trade E eu acho que é muito importante pra quem ainda não chegou no seu 100k É muito importante chegar no seu 100k aí Pra poder fazer aí alguns investimentos com valores mais altos Então bora aí, antes de começar só vou pedir novamente pra vocês aí Se inscrever no canal, deixar o like fortalece demais Beleza? E lembrando tá rapaziada, nosso grupo de trade tá ativo Link na descrição aí no primeiro comentário E bora pro vídeo Lembrando aqui também tá rapaziada, lá no nosso insta Eu posto aí os nossos lucros Olha só o lucro que a gente teve aí A gente comprou Tomori por 28 mil coins E vendemos ele a 37 mil coins 38 mil coins tá Dicas que eu passei lá de Flip Olha só, Alvarez A gente comprou por 31 mil coins Vendemos por 38 O Hakimi, 22, vendemos por 28 Tonali por 58 A gente comprou, vendemos por 54 mil coins Como todos os dias eu passo essa lista aqui Uma lista de dicas de trade pro pessoal comprar Simples E eles compram E aí no outro dia a gente já vende Eu vou passar algumas dessas cartas Que eu já passei lá no nosso grupo de trade Mas lá tem uma lista maior Entre no nosso grupo rapaziada Vale muito a pena E fora que isso Lá no nosso insta A gente posta aqui os vazamentos Então você vai tá por dentro de todos os vazamentos Beleza? Agora chega de enrolação Bora pro vídeo Vamos começar aqui pelo Futebeam tá Nossa A minha dica que eu vou passar aqui pra vocês Basicamente É tentando buscar jogadores aí Metas tá Porque hoje é dia 21 Amanhã o pessoal vai tá aí Entrando mais gente pra jogar Então assim basicamente A gente vai ter muito mais jogadores aí E quanto mais jogadores vai tendo A gente tem mais possibilidades aí De conseguir Ter um lucro bacana No Ultimate Team Então a gente vai procurar jogadores metas Que são jogadores metas populares Por exemplo Hoje veio o Haaland aqui Na minha opinião veio caro Tá Não vale a pena Eu acho que por isso Por isso mesmo Que o Haaland aqui ó Tá 335 mil coins Se eu conseguisse Se você conseguisse pegar Por 330 mil coins Eu acredito que ele vai voltar Pra 400 mil coins Que é o valor que ele tava Porque esse Haaland aqui Veio caro Tá Na minha opinião Pra pouca coisa né De diferença Vai aumentar um de velocidade Um de chute Né Dois de passe Não mudou nada né Então basicamente A mesma carta E aqui tá 355 Mas acredito que vai pra ter 400 mil coins Como estava Antigamente Beleza Mas vamos lá Primeira coisa A gente vai pensar Nos flips Tá vendo essas cartas aqui ó As primeiras cartas São cartas que o pessoal Tem buscado Tem pesquisado Isso faz com que Essas cartas Tenham potencial Inicial de uso Tá O pessoal vai buscar Essas cartas Pra colocar no seu time Inicial Porque faz Falta duas semanas Aí pra WL Então o pessoal Já vai começar A testar os seus times Pra chegar na WL Muito bem Então vamos lá Vamos começar aqui Algumas cartas que eu gosto O Lorenti Na 20k Eu gosto Lorenti por 20k Tá Eu penso aí Nele com 19k No PC Ali Por 22 mil coins Eu acho bacana Bacana O Lorenti É uma carta que tem velocidade É um segundo volante É um primeiro volante Que faz muito bem Ele faz o primeiro e o segundo volante Muito bem Eu gosto São cartas populares Joeliton Joeliton é uma boa Porém tá extinto Haaland Também É como eu já falei pra vocês Vocês conseguirem pegar Por 330 mil coins Tá Então aqui ó Basicamente Lorenti Há 19 mil coins No consoles E 22 no PC Eu acho bacana Tá Fripong também Olha só 29 mil coins Eu gostaria de pegar ele Por 28 mil coins Nos consoles 26 ali 25 no PC Eu acho muito legal Tá A ADM Jamal aqui Também muito legal Por 78 mil coins Nos consoles Eu gostaria 79 e 78 ali também No PC Eu gostaria Do Jamal aí Essas são as cartas Rapaziada Que o pessoal Sempre tá clicando Então aqui ó Por exemplo É a primeira carta Mais buscada É o Haaland Porque saiu agora SPC Então o pessoal Tá pesquisando O Lorenti É a terceira carta Mais pesquisada No Futebeam Isso aqui demonstra Que o pessoal Tá buscando Por essa carta No seu time Então isso aqui Faz com que Essas cartas subam Lembra do Werner Eu até falei 3 mil coins Eu posso Posso ver ele Bater 3 mil e 500 Amanhã 3 mil e 600 Amanhã Tá Pode acontecer Isso de novo Com ele Então essas cartas Aqui são cartas Metas E eu aconselho Vocês Não vou passar Mais cartas Porque eu tenho Que deixar O pessoal Lá do nosso grupo De trade Porém É essa forma Que eu faço Aqui no nosso Flip Então amanhã É muito legal Hoje a noite Você fazer Esse investimento Em flips Tá Que ó Mas eu tenho Poucas coins Não tenho nem 100k O que eu posso Fazer Para ganhar coins Vamos lá Então para alguns filtros Que eu vou passar Aqui para vocês Ganharem coins Beleza Vamos lá No nosso web A gente vai vir aqui Tá Na transferência Eu vou pedir para vocês Colocarem aqui Qualidade de ouro Raridade comum Posição Goleiro Liga Espanha E Liga La Liga Tá rapaziada Vocês colocam Tudo isso aqui E vocês vão ver Aqui Que essas cartas Elas estão saindo Para 700 coins Deixa eu ver Ó 700 coins Elas estão saindo Tá O que você vai fazer Você vai colocar Aqui ó 300 coins E no máximo Aqui 500 coins Aqui ó Mas você vai vender Para 700 coins Sim Ó Tá vendo O pessoal Acho que esses Aqui são o pessoal Lá do meu grupo Olha só Tudo pagando 500 coins No máximo Você vai vir aqui 500 coins Ó 500 coins Porque nesse momento Que eu estou gravando Ele está saindo Por 700 coins Então basicamente Todo momento Que você for pesquisar Você confere antes O valor de venda Dessas cartas E aí você faz Essa mesma lógica Tenta buscar 200 coins Abaixo Então Para você ganhar 120 de coins Por carta E isso aqui Em quantidade Vai fazer você ganhar Muitas E muitas Não paga Não paga mais Do que isso Tá Ah Tá saindo 700 Eu vou pagar 550 Porque não estou Ganhando todas Cara Paga 500 coins Que eu estou passando Aqui para vocês Tá Ó 500 coins Vocês vão conseguir Ó Não paga mais Ó O cara já deu o lance De 500 De 500 coins De 500 coins Pula Vai para o próximo Vai para o próximo Vai dando aqui Ó 500 coins Ó Tá Isso aqui É um dos filtros Que tem lá Ativo Lá no nosso grupo De trade Tá Lá tem muito mais Filtros Lá para eles Então basicamente Que eu indico Para vocês É isso Tá Faz flipzinhos Fazem aí É Trade massivo Com essas cartinhas Aqui Tá bom Ou também Entra no nosso grupo De trade Para vocês Ganharem mais Coins Mais rápido ainda Beleza Então é isso Rapaziada Se você curtiu o vídeo Deixa o like E eu tô aqui Comprando aqui Ó Fazer coins aqui Deixa o like Se inscreva no canal Se você gosta do meu conteúdo Me siga nas minhas redes sociais Beleza O link na descrição E no primeiro comentário Até a próxima E eu Fui É Vou continuar aqui O negócio tá bom O negócio tá bom Ó isso aqui Tá de brincadeira O negócio tá bom